Olá pessoas encantadas, sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. E no próximo vídeo eu uni os meus conhecimentos de poções mágicas à culinária na cozinha e o resultado está sendo super legal, eficaz para a saúde, para o emagrecimento, para a abertura de caminhos, para encontrar um novo amor, prosperidade e tudo o que a gente precisa na nossa vida. Então já vai se inscrevendo porque você não irá se arrepender, eu tenho certeza disso. Você vai amar e seja membro do nosso canal também, porque tem muita novidade aí chegando. Logo, logo a Irmandade dos Magos estará ativa aqui no canal Universo Mágico. E você não pode perder essa, é claro. Os primeiros inscritos ganharão brindes imperdíveis, cursos e muito mais. Se inscreva já!